Oi pessoal, Raquel Educação Canina lá, trio hoje aqui comigo. Hoje é dia 2 da Martins do Picasso, então eu já coloquei ela dentro do contexto da caminhada com as meninas. É um opa tranquilo aqui, então a gente ajustar esses exercícios para todo mundozinho com uma ótima oportunidade. Tem bastante gente na rua hoje, pós-natal, então tem bastante gente saindo com o cachorro, então é uma ótima oportunidade para ela participar do contexto aqui com todo mundo. Mas ela está indo super bem. Como eu sempre falo para vocês, é uma questão de você apresentar as regras e a estrutura de vida que você tem, que você quer ter com o cachorro, né? Acho que isso é o mais importante. Então, a Tide está ótima, ela gosta bastante de caminhar, então está inserindo aqui já no contexto com as meninas. Uma boa, respondendo super bem. É isso aí, pessoal. Passeio, as meninas, esperando o lavador. Matilde. Que cara. Nossa. Dia 2 da Matilde. Place depois do passeio. Já passearam, já almoçaram. Agora... Descanso. É isso aí, gente. Direção. Só deixar claro o que você quer. Que o contexto fica assim. Calma e tranquilo. A Mãe, ela faz dinheiro pra 향lar dosatos. Dois, tipo de Pixelidorão, mais侍foram nem. Pana- Counselor đam, enquanto endere". the Maned-Wolf developtes long nights for hunting in tall grasslands. . . . . To bend down for food or water, it has to splay its legs like a giraffe. Wild dogs put their speed and stamina in more practical use, hunting some of the fastest antelopes on Earth. The pack pursues its prey at a steady 30 miles an hour, or miles at a time. . . . The dominant structure of the pack encourages subordinate dogs to take the risky lead position. . 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 A CIDADE NO BRASIL